É muito bom ver nosso nome em cartazes e jornais Ter nossa foto estampada em revistas Poder ouvir a nossa voz nas melhores rádios do país Tudo isso é muito bom Mas pra Deus é nada Mas pra Deus é nada É muito bom a gente ter Dinheiro, glamour e glória Sua presença trai a grande multidão Você pode ser estrela Alcançar o topo da fama Tudo isso é muito bom Mas pra Deus é nada Mas pra Deus é nada Não use o dom que Deus te deu pra se promover Deus não precisa de artistas Ouça agora a voz do Espírito de Deus Que gemendo e chorando Ele grita Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito de Deus Dizendo assim Dizendo assim Dizendo assim Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Dizendo assim Eu quero almas Eu quero fama nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito dizer Dizendo assim Não use o dom que Deus te deu pra se promover Deus não precisa de artistas Ouça agora a voz do Espírito de Deus Que gemendo e chorando Ele grita Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito de Deus Dizendo assim Eu quero almas Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito dizer Eu quero almas Pra que tanto orgulho Falta de união Estão correndo atrás da melhor posição Minhas almas estão morrendo Ouça agora Ouça agora a voz das almas Ouça a voz do Espírito de Deus Ouça a voz do Espírito de Deus Ouça a voz do Espírito de Deus Dizendo assim Eu quero almas Eu quero almas Eu quero almas A CIDADE NO BRASIL